Oi todo mundo! Gente seguinte, as meninas do Blackpink completaram dois anos no dia 7 e eu não podia deixar de fazer um vídeo especial, gente eu até tentei não fazer, mas não tem como meu coração, blinker, não tem como deixar passar essa lata em branco vocês sabem que eu conheci as meninas há pouco tempo mas eu já tô super amando já tipo, gosto de todas as músicas pelo menos as que tem no Spotify eu tô ouvindo todas sempre então eu não podia deixar de fazer um vídeo especial é isso, se você gosta do seu Blackpink se você não gosta, mas quer começar a conhecer esse vídeo é pra você Oi, eu sou o Luiz, você tá no canal Aquele Fã já se inscreve se não é inscrito, ative as notificações pra ficar sabendo quando tem outros vídeos e já curte esse vídeo já manda pra todo mundo que você conhece que gosta do Blackpink pra ajudar no crescimento do canal vamos lá, que eu tenho uma coisa especial aqui pra vocês bom, seguinte, o pessoal lá do Blackpink Brasil lá no Twitter eles fizeram um especial de dois anos das meninas e eu achei super interessante então eu vim reagir a eles a ver tudo que as meninas fizeram durante esses dois anos ou grande parte dos feitos das meninas durante esses dois anos que é bom pra tipo, pra quem é fã novo agora pra quem começou a entrar agora no fandom ter uma noção melhor das meninas e pra quem já é do fandom, né, nesses dois anos ou um ano e tal relembrar então olha só, eles fizeram aqui, ó especial de dois anos de aniversário do Blackpink vamos ver aqui a primeira coisa depois de anos de expectativas e rumores e G finalmente confirmou e G eu não sei o que era, deve ser a gravadora ou a produtora, né gente? pasmem confirmou que ia debutar seu primeiro girl group em sete anos toda terça-feira, às 22 horas do horário de Brasília uma nova integrante era revelada a primeira foi a Jenny no dia 31 do 5 de 2006 ou, 2016 primeiro do 6 de 2016 às 10 KST que eu faço a menina do que seja provavelmente primeiro do 6 deve ter sido não sei, a última menina a entrar algo assim no dia 5 do 7 foi postado o vídeo das meninas nos tempos de trainers dançando o remix de Beat Better Have My Money em menos de dois dias o vídeo já tinha um milhão de visualizações e vários fãs postavam seus covers na internet ó, deixa eu dar uma olhadinha isso aqui, ó elas dançando, gente meu Deus e eu aqui pensando que elas aprenderam tudo na banda já, né mas eu li em algum lugar que essa galera, né tipo tanto os meninos quanto as meninas, né de K-pop eles fazem um treinamento bem pesado é algo bem elaborado pra chegar nesse nível, né você vê que pelo menos os que eu conheço, né BTS e Blackpink é tudo muito perfeito são coreografias muito elaboradas são coisas muito muito perfeitas e a gente vê, né no primeiro vídeo elas já estavam assim imagine, né no dia 8 de agosto de 2016 às 8 horas Blackpink lançava seu primeiro single álbum Square One com Whistler Whistler e Boombayá eu amo essa essa é essa não eu não sei se é essa, gente mas Boombayá eu conheço Boombayá o debut foi um showcase foi transmitido no Vlive foi assistido por 416 mil pessoas nossa, imagina ó, vamos ver um trecho aqui deixa eu ver isso aqui ó, tem a data tá vendo? ó você quer produção? arroba cadê a Liza? a Liza me mostra, Liza ah, isso aí deve ser no videozinho que eles passaram na época, né seu debut stage foi no Igaio dia 14 de agosto de 2016 e elas foram muito elogiadas por seu talento e carisma atualmente o vídeo da performance de Boombayá é o debut stage mais assistido do K-pop vocês querem? arroba podem entrar rainhas do K-pop olha que linda, gente arrozê lisa, linda ai, lisa tem meu coração você quer meu coração? aqui é minha teta, na verdade ó, arrozê chorando, gente arrozê é um bolinho arrozê é um bolinho vamos baixar aqui mesmo com pouquíssima divulgação Daqui Pink quebrou vários recordes com Scary One elas foram o primeiro Gold Group a alcançar o primeiro lugar no iTunes Mundial o primeiro a ter Perfect All Kill no debut e o GG mais rápido a conseguir First Win em Music Show fazem que eu não sei o que é isso mas pela vez está dizendo aqui que é grandes feitos pelas meninas mesmo sem grandes divulgações e de fato elas assim pelo menos aqui no canal foram as do grupo de K-pop que o pessoal mais pediu teve as meninas do Namaiô né Namaiô que fala? ai meu Deus tô bugando aqui mas assim elas foram as que eu mais vi pedindo e foi as que eu primeiro tive esse interesse né porque eu acabei vendo vídeos assim do nada porque de fato quando a pessoa alcança muito a gente né o YouTube acaba sugerindo mais acaba fazendo as coisas mais e elas foram assim e ganharam meu coração desde o primeiro vídeo porque sério mesmo eu amo as meninas gente sério real oficial em 1º de novembro de 2016 Blackpink fez meu primeiro comeback lançando o single Square 2 com a música Play With Fire e Stay eu amo essa música Play With Fire ó ai 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 já tô reconhecendo as meninas tá vocês ficam aí me zoando mas eu reconheço todas por nome pasmem é porque assim eu não tenho feito vídeo sobre elas mas eu tenho assistido muitas coisas sobre elas e eu tenho ouvido muito no Spotify as meninas eu boto aqui pra tocar essa menina ó ó ó ó eu só não sei cantar né I'm playing with fire eu não sei cantar mas assim eu tenho ouvido e já reconheço pelo menos isso Rosé sofreu muito gravando o MV de Play With Fire ai meu Deus deixa eu ver o que foi que aconteceu ela deve ter sido da dança será? ela estava bem nervosa ai deve ter sido pelo fogo né porque é pasme gente as coisas são reais né provavelmente você que é fã das meninas já sabe disso mas os clipes tem fogo né nada disso é colocado na pós é tudo real oficial então assim pesado a era square 2 ficou marcada pelas performances impecáveis e figurino luxuosos do conceito de Play With Fire iniciado e se ensinou na trajetória do Blackpink como um ícone fashion da nova geração de girl groups ícone fashion mesmo porque eram maravilhosas quer dizer elas não são maravilhosas elas ganharam o primeiro prêmio Rocking of the Year no Asian Artists Awards no dia 16 de novembro de 2016 ícone primeiro prêmio sua primeira aparição em um programa de variedade foi no Rocking Idols onde elas puderam mostrar mais seus charmes e personalidades a performance de Bumbaya duas vezes mais rápida também se tornou um hot topic na Coreia Bumbaya eita duas vezes mais rápida eu não tinha visto isso meu Deus gente isso é algo só no nesse povo fazer esse negócio desse elas também foram no Running Man e seu episódio ficou em sexto lugar na lista do top 10 programas mais famosos da TV coreana em 2016 da Good Data Corporation vocês querem inglês? arroba eu sei falar muito bem mentira tá louca em março de 2017 Rosé fez uma aparição no programa King of Me Maker Singer onde cantou If It's You ela foi ovacionada pelo seu talento e voz única o vídeo da sua performance até hoje é o mais assistido do programa no YouTube gente olha Rosé é um ícone viu linda voz né e o conceito desse circo na cabeça dela que voz uma voz pode entrar ícone mas vamos descer aqui em julho junho de 2017 Blackpink fez seu segundo comeback com o single As If It's Your Last o grupo mostrou pela primeira vez seu lado mais fofo e colorido eu me lembro que eu fiz reação desse clipe foi a primeira reação que eu fiz eu tinha gostado muito das meninas onde eu tava conhecendo ainda o BTS e aí pra não me atrapalhar de reconhecer os meninos e tal eu preferi esperar mais um pouco e só esse ano foi que eu voltei a reagir a Blackpink e a realmente gostar das meninas e eu amo essa música eu queria muito aprender a coreografia dessa música é maravilhosa maravilhosa foi muito boa As If You Last foi um dos maiores sucessos de 2017 na Coreia na época seu MV quebrou o recorde de vídeos de K-Group mais assistidos nas primeiras 24 horas com 13,3 milhões de visualizações vocês querem arroba fica difícil né competir a música também fez parte da reação do filme Liga da Justiça o ator Ezra Milha que é o Flash no caso assumiu ser fã das meninas eu me lembro disso aqui gente eu me lembro maravilhosos maravilhosos durante a era ai meu Deus As If You Last as meninas foram em vários programas um deles foi o JP Party People onde as meninas cantaram Third Thing num dos covers mais queridos pelos fãs e pelas próprias integrantes ai eu amo quando a a Lisa faz esses escudos ela é muito né massa é Lisa maravilhosa elas também foram convidadas para o You Know Brothers um dos programas mais populares da Coreia vocês querem arroba em 20 de julho de julho de 2017 as meninas fizeram seu debut showcase no Japão Budokan para a plateia de 14 mil pessoas com demanda de 200 mil ingressos nossa Blackpins in your area I Need a Man 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 em novembro de 2017 foi anunciado seu primeiro reality show Blackpink House ai eu preciso assistir isso eu ainda não assisti e muitos de vocês falaram ah Luisa eu preciso assistir essa pessoa eu preciso assistir isso mas vou assistir o primeiro EP foi ao ar dia 6 de 1 de 2018 e eram lançados no YouTube o live todos os sábados atualmente o reality show já ultrapassou mais de 100 milhões de visualizações tô querendo em YouTube passar isso também após um ano desde As If It You Last Blackpink retornou com o seu guardado primeiro mini álbum Square Up dia 15 de julho de 2018 que tem du 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 né que eu fiz reação aqui com críticas sociais simbolismos e mensagens de empoderamento feminino MV de du 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 se tornou um dos maiores sucessos na internet e abriu espaço para debates sobre feminismo e desaguardades de gênero em diversos fóruns coreanos ó parabéns pra menino esse aqui tá maravilhoso gente sério com Square Up e du 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 Blackpink mostrou seu lado mais feroz e poderoso e coreografia se tornou um viral entre o idols e fãs de K-pop a coreografia é massa eu não sei cantar gente quase não sei mas eu sei cantar né do meu modo no caso a era Square Up é um marco na carreira do Blackpink quebrando recordes entre shorts coreanos e ocidentais o mini álbum me deu cerca de 100 mil cópias em uma semana do du 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 e o MV de um gay group mais assistido em 24 horas debut de 55 no top 100 11 wins um dos momentos mais fofos da era Blackpink com crianças do Idol Room ai gente é muito fofo eu já vi esse vídeo oh as menininhas as menininhas eu não sei quem são mais bebês nem avisou elas não é muito fofo além de du 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 a sub título Forever Young que também foi um grande hit nos charts e as meninas promoveram no goodbye stage da era eu amo essa música também Forever Young e elas são marcas dá vontade né acabou aqui essa tarde não sei como é que fala o nome disso no twitter do pessoal do Blackpink Brasil se vocês não seguem eles sigam lá é a minha fonte de notícias das meninas eu sempre que entro no twitter vejo se tem alguma coisa delas e é eles que informam bom gente então é isso esse foi o especial aqui de dois anos das meninas espero que muitos anos aconteçam mais né muitos MVs novos muitos comebacks muito tudo porque as meninas merecem todo sucesso do mundo mas agora que eu sou de vocês há quanto tempo vocês são fãs das meninas do Blackpink há quanto tempo vocês entraram no fandom eu tenho um mês e meio dois meses eu acho desde o meu das minhas últimas reações das meninas foi que de fato eu caí de amor até coloquei aí já o poxa da Lisa depois eu vou conseguir um das meninas mas enfim comenta aí embaixo eu quero ficar sabendo a gente se vê no próximo vídeo então é isso falou já vou tchau tchau tchau